Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot. Pessoal, mais uma tiragem de cartas aqui para o Campeonato Brasileiro. Dessa vez é para o jogo atrasado Internacional e Juventude. O jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na quarta-feira, dia 14 de agosto, às 7h30 da noite. Deixe nos comentários, pessoal, para quem vocês estão torcendo e qual será o placar de Internacional e Juventude. Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, sexta rodada. O Internacional vai vencer o Juventude. As energias no baralho cigano para o Internacional. O Internacional recebendo o Juventude. Quarta-feira, dia 14 de agosto, às 7h30 da noite. O Internacional vai vencer o Juventude. As energias no baralho cigano para o Internacional recebendo o Juventude. Vamos ver aqui as energias no baralho cigano para o Internacional. Começando com a Carta da Casa, a Carta do Destino, da Escolha. Vamos lá, olha só, a Carta dos Peixes. Aqui, a Carta do Coração. A Carta da Cruz. Continuando aqui, a Carta da Chave. A Carta da Foice. A Carta da Raposa. E a Carta da Tempestagem. Pessoal, começando bem, mas tendo uma dificuldade lá no final. Na Carta da Tempestagem, na última linha, a Carta da Foice traz alguns cortes necessários aí. Possa ser surpreendido mais para frente, começando bem, mas talvez não mantendo aí o resultado, né? Ou talvez o placar esteja positivo. Tem questões favoráveis, abertura de caminhos, como eu falei, começando muito bem aqui também, jogando em casa, né? A Carta dos Peixes. Prosperidade. As escolhas aí que o time do Inter faça no início, pode trazer prosperidade. Ter abertura de caminhos, sim, com a Carta da Chave. Ter alguma dificuldade, sim. Vejo uma questão de corte lá no final. E a Carta da Raposa tentando surpreender ou até mesmo sendo surpreendido, porque tem a Carta da Tempestagem que finaliza. Então tem um certo desgaste na última linha. Vamos ver no tarô aqui as elegias para o Internacional enfrentando o Juventude. É a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. É o jogo atrasado. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, dia 14 de agosto, às 7h30 da noite. O Internacional vai vencer o Juventude. Três cartas no tarô para o Internacional enfrentando o Juventude. Pela sexta rodada, jogo atrasado. O Internacional vai vencer o Juventude. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o Internacional. A Carta do Eremita. A Carta da Estrela. Finalizando com a Carta da Morte. É aquela questão de movimentação de alce e baixa aqui, tá? No tarô também tem condições favoráveis. Com a Carta da Estrela, conquista, realização. A Carta do Eremita, agindo com sabedoria. Sabendo tomar decisões importantes aqui. Pode haver o equilíbrio, sim. O Internacional começando bem, tendo algumas dificuldades. Algumas renovações, algumas finalizações aqui necessárias. A Carta da Morte fala um novo ciclo aqui também. Pode ser a questão positiva, sim. Que o Internacional pode até manter o resultado. Mas terá dificuldades, tá? A gente vai ver para o Juventude. Para a gente ver quem vai vencer essa partida. Vamos lá, então, para o Juventude. Bom, pessoal. Vamos lá, então. Juventude enfrentando o Internacional fora de casa. Quarta-feira, dia 14 de agosto, às 7h30 da noite. É a sexta rodada. O jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Deixe nos comentários, pessoal. Para quem vocês estão torcendo. Qual será o placar de Internacional em Juventude. O Juventude vai vencer o Internacional jogando fora de casa. É a sexta rodada. O jogo atrasado. O Juventude vai vencer o Internacional. Quarta-feira, dia 14 de agosto, às 7h30 da noite. As energias aqui no Baralho Cigano para o Juventude. Enfrentando o Internacional fora de casa. O Juventude vai vencer o Internacional. Vamos ver aqui no Baralho Cigano para o Juventude. O Juventude vai vencer o Internacional. Aqui no Baralho Cigano. Vamos lá. A carta dos lírios. Continuando a carta da Correspondência. Aqui a carta das Montanhas. A carta da Cobra. Continuando. A carta do Rato. Aqui. A carta do Rato. A carta do Cavaleiro. Continuando. Aqui. A carta do Urso. A carta da Criança. E a carta dos Pássaros. Bom, em relação ao Internacional no Baralho Cigano, vejo. Mais difícil aqui para o Juventude. Até começando. Uma questão aí bem difícil, né? Para o Internacional. O Inter começando bem. E aqui o Juventude. Talvez não tenha aí uma questão muito favorável no início, né? Trazendo certos distanciamentos. Lá no início. Na primeira linha. A carta da Cobra. A carta do Rato também. Trazem situações difíceis, tá? Então. Vejo muito forte que. Se o Internacional souber aproveitar esses momentos aí. Que lá no início do jogo pode trazer uma questão favorável. O Internacional pode manter o resultado favorável. Então tem muita questão de ingenuidade. Muitas questões da comunicação entre os jogadores do Juventude. Isso pode trazer um desgaste aí. Vamos ver três cartas no tarô para o Juventude. O Juventude vai vencer o Internacional. O Juventude vai vencer o Internacional. Campeonato Brasileiro. É a sexta rodada. O jogo atrasado. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, dia 14 de agosto. Às 19h30. O Juventude vai vencer o Internacional fora de casa. Vamos ver aqui as energias. Para o Juventude no tarô. Enfrentando o Internacional. Olha só. A carta da Imperatriz. A carta do Papa. E a carta da Papesa. Confirma a questão aqui de que sim. O Internacional tem condições de vencer essa partida. Tá muito forte aqui para a vitória do Internacional. Enfrentando o Juventude em casa. Então o Juventude tem questões desfavoráveis aqui. Com a carta das montanhas. Trazendo uma questão de distanciamento. Desgaste. Excepções aqui. Com a carta do Rato. Que traz muito essa questão de desgastes. Então. Talvez a questão da ingenuidade. Na comunicação entre os jogadores. O não aproveitamento. Talvez as oportunidades para o Juventude. Pode trazer esse desequilíbrio. E aí. Trazendo situações mais favoráveis para o Internacional. No tarô. A carta do Papa. A carta da Papesa. Talvez o emocional. Não esteja tão equilibrado. E o Juventude não consiga vencer essa partida. Então. Respondendo mais uma vez aqui. O Internacional vence o Juventude. Pelo jogo atrasado. Da sexta rodada. Quarta-feira. Dia 14 de agosto. Às 7h30 da noite. Tá bom pessoal? Bom pessoal. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal. Se vocês gostaram. Deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal. Deixe nos comentários. O que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.